Quem é a famosa que chamou uma outra famosa de burra? Ai, que é burra? Você é burra, enfim. Aí eu falei que deixou o clima tenso entre as duas, aí a Fabiola falou, opa! Pera aí! Deixou o clima tenso, não. Deixou o clima ainda mais tenso. Ainda mais tenso, porque as duas, olha, as duas não se suportam por causa de um jogador de futebol. Que isso? É o Johnny. É a guerra declarada, viu? Elas já se xingaram publicamente. Aí agora, uma delas falou assim, que a outra fala uma língua que ela não entende. Que não tem comunicação. Que ela é linda, mas ela é burra. Que ela acha ela tão engraçada que ela não consegue mais nem ter raiva dela. Que acha que a raiva passou de tão engraçada que ela acha o jeito que a outra fala que tá dizendo que a outra é burra. Nem saber, hein? Ela que tá falando aí, hein? Quem é, Fabiola? Quer saber quem é? Antônia Fontenelle falando isso da Nicole Baus. Curuzes! A Nicole Baus fala de um jeito que não dá pra entender, que ela é linda, mas ela é burra. Fala uma língua que eu não entendo. Ela não tem comunicação. Ai, que burro! Nossa, mas o que tá acontecendo com essas mulheres, hein? Tão ficando doida, né? O que é isso? E olha, a Nicole Baus falou... Vou dar uma porrada, hein? Ela fala assim? Olha, a Nicole Baus veio aqui. Que mulher linda. Linda e legal, gente boa. Antônia também. Ela veio aqui no lugar do Lombardi, inclusive. É, Lombardi. Você chegou a vê-la aqui ou não? Caçarola! Você perdeu. O que você já pensou na vida, você é substituído pela Nicole? Eu já encontrei a Nicole Baus aqui no corredor. Falei, Nicole, você com todo o respeito. Você é linda. E ela? E ela, muito obrigado, Lombi. Lombi! A Antônia e a Nicole são brigadas por causa do Emerson Sheik.